Fiquei amigo do Peixotil e convidei para que ele viesse aqui a Salvador para fazer uma sessão de materialização para nós. Eu disse, Ave Maria, eu vou inundar a Rua Barão de Cotegipe de espíritos. Muito bem, chegou o dia, eu convidei 90 pessoas, 90 pessoas para assistirem à materialização. Sucede que aos espíritos agora não interessam mais materializar-se. Eles dizem, nós queremos espiritualizar a matéria e não materializar o espírito.